A correia já está. O louco conseguiu deixar uma java de roquete debaixo do carro e não ser roubado. A correia já está. só e aí um e aí 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 sem o motor estar afastado é um pouco mais difícil mas é possível cada outra vez não afastei o motor e aí 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 que que e Tá fácil. Aí está, uma correia mudada rapidinho e a parte engraçada, se vocês querem saber é que eu fui com este carro para não ficar a pé e quase que ficava. Agora estou a apertar isto aqui de lá. Basicamente este é o parafuso que pressiona e mantém a polia esticadora no sítio. Acá vou deixar um bocadinho desaportado que é para agora poder fazer força. Com a parte do esticador que é para a correia ficar bem esticadinha. Acho que foi isso que me lixou de uma vez. Já quando fui ao porto ficámos sem correia mas ela aguentou-se, agora não. Acho que foi muito engraçado. Vou num carro para não me lixar porque é mais a partida mais confiável, não é? O que é 36, sim, a partida é 36 a partir desta aí do asso. Tem alguns erros e problemas mas... Ainda tem que andar muito para cima. Será que está na posição correta? Estou já a descobrir. Estou a estranhar. Deve ser ao contrário. De certeza. Espera aí. Pelo visto é mesmo assim. Estava a esticar era para o lado errado. Vamos ver se o ixo pega. Já que aqui foi as mãos todas devia ter arranjado umas ruvas. Mas o que interessa é ver carro. As mãos já se lavam. Já está a partida. Está porreiraço. Parece-me estar bem pessoal. Já vos dou um ensaio daí. Parece-me estar muito para cá. Bem... Já está no sítio. Parece-me... Parece-me está tudo ok. Vamos ver se pega. Espetáculo. Já está trabalhando. Não. Está no sítio. Bem pessoal. Aqui é um servizinho. Não é a candonga. Mas. Está feito. Já estou tirando um... Você está claro. É. 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 A CIDADE NO BRASIL